Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo! São sete e pouca da manhã. Chegou o grande dia de vir e buscaderem minha sogra no aeroporto de Aracaju, que, aliás, tá todo reformado. Deixa eu mostrar pra vocês. O aeroporto de Aracaju tá todo reformado, minha gente. Tá a coisa mais linda, ó. Bem ventilado. É um aeroporto bem pequeno, viu? Mas tá uma graça. Tá uma graça. Agora eu vou olhar se o voo tá na hora. Vamos ver, Sofia. Eles tão vindo de Recife. Fiz 7h45. Tá no horário. Olha lá. E agora esperar eles chegarem. Eu tô super ansiosa, mas também tô mega animada, assim. Tô toda... Né? Tá com saudade de dentro. Tá com saudade de sofrido, papai. Eita, soninho, menina. Bota a boca na boca. Tchau, Oi, uma Sofia! Oi, uma Sofia! Alo! Olá! Pelo adapted, Pelo adapted. Chegando O sol graçando tudo diferente Tá cansadinha a bichinha, viu? Pensei, né? Não vai pra padaria não Tá cansada Ah, então a gente come em casa Eu comprei as coisas Queijo Queijo Já vamos pra casa Já desarrumamos as malas dele Já fazemos um tour pelo condomínio Aquela coisa toda de chegada E agora já estamos aonde? Na praia Na praia Pega essa Tá uma louca o blog dele O blog dele está se achando no habitat Né, dele? Tá querendo Uma coisa pra comer, né? Curtindo já a praia também Gente, primeiro dia Eles estão cansados Mas também estão animados Então o galo Tá aqui também na galo Eles estão super cansados Mas a animação De vir pra rua De conhecer e tal A gente resolveu dar um pulinho na praia Talvez não vamos demorar muito Porque eles estão cansados Mas por enquanto é o que tá tendo Tá super divertido E aí Tá também Sim Sim Tem uma turma Encontrar a gente aqui Não sei se vocês já conhecem de outros vlogs Minha turma das antigas Quando eu morava aqui O nosso primeiro dia na praia com a família Pega essa Brasil Como sempre não filmei muito Ai meu Deus, sempre que esqueço A gente fica se divertindo, tirando onda Brincando É o que pai? As costas da Maria É, eu acho que a gente podia parar ali na farmácia Pra comprar um caladril, né? Pra ela passar Porque ela tá toda queimada as costas Mas acho que ela ainda não percebeu o tamanho de trago Começamos a nossa manhã de domingo Com café da manhã na padaria Olha aí Na verdade eu comecei mais cedo Porque já fui pra missa hoje, né? Mas aí a gente vem pra padaria agora Tomar café da manhã Olha o pratinho da Oma, gente Bem sortido, quer experimentar tudo Turminha ali também Achei o anjo aqui, hein? Pega essa Vamos comer Eu vou comer macaxeira Yame Carne de panela Queijo coalho Pão de queijo Um melãozinho pra balancear Ou não E aí, turminha? Estão gostando? Hein, Sofia? Sofia não deixa de ser holandesa, né? Pegou uma boa e velha toast Tudo fresco, tudo é bom Tudo é bom, né amor? Delícia, ó Graças a Deus Olha a manhã Tá ali conversando com a minha sogra Conversando em inglês É porque não Menina As sogras estão amando Pega essa, Brasil Minha gente já comeu Mas como a gente tá cheio de holandês em casa Então tem que levar pão pra casa E o pão favorito do brasileiro E aliás, do próprio holandês, né? É o nosso pãozinho francês Pega essa, Brasil Crocante Ó o Adelio dando joinha Adelio, você que devia estar aqui se servindo Essa experiência aqui é sua Não, meu amor Vou levar quantos? Quatro? Eu não vou comer maconha Na original, né? Eu vou falar de vocês três mesmo, então E aqui tem os pães que você gosta, olha Minha vez Ah, é com... Com coco Com açúcar Ó, esse foi o que eu comprei ontem Pra vocês que vocês chegaram Pãozinho de leite E tem com goiababa normalmente também, né? Não tô vendo aqui agora Vai ter acabado Mas normalmente tem também Olha, biscoitinho de coco É, honeycouca Você gosta? Minha sogra que gosta É, eu não gosto muito não Pula corda É que você sabe pula corda, Sofia? Aí é pro sapato Quanto é? 20 reais 20? Olha, pra mim é caro Mas dá pra comprar Tem o que? Aqui, biscoitos Biscoitos com goiababa, né? Logo do gringo Quer a mola levar biscoito? Não, eu não quero levar não Eu não gosto muito aqui É biscoito Oi, muito lanchão que a gente comeu no vídeo Vou deixar o link pra vocês aí Ah, é Eu lembro Que a gente fez Experimentando coisas diferentes Do supermercado E a gente experimentou pro lanchão Você acha que o gringo gostou? Clica aqui na tela Você vai assistir o vídeo completo Do gringo experimentando essas coisas Não é não, Sofia? Se você é novo por aqui já Não deixa de se inscrever, né? Casado com frutos do Gringo no Brasil É por aqui E também há muitas frutas aqui Olha, eu acho que aqui é frutas É bem feio Mas é gostoso Mais doce Eu já marco já Não tem, né? Só no Market Hall Em Rotterdam tem Banana Banana verde A tangerina Não, isso aqui é sacanagem, gente É bom demais É biscoitinho de queijo E aqui é mini pão de mel Mini pão de mel? Mas sua mãe vai ver a padaria Vamos com ela Ah, é Eu vou Aqui o pano, é Olha Então, fica com o mal, hein? Quer ver a padaria? Ah Não, não quer ir para o barco, né? Não, não sei Ah, vai lá ver a padaria lá Meu marido de aluguel sempre servindo, né? Ele serve Brenna Ele serve a mãe dele Ele serve a minha mãe Vamos abrir um negócio disso, né, Dani? Rapaz Está na hora de eu começar a cobrar por esses serviços Até do outro lado do oceano O Dani está aqui prestando serviço A armaria Continuamos, gente Mais um dia Quer dizer, ainda estamos no mesmo dia Mas mais um passeiozinho Saímos da padaria Fomos calibrar o pneu da minha mãe E agora estamos indo para a praia Vamos esperar o Uber Aqui na portaria E estamos indo Roma já está cansada Vem, vem, vem Gente, vlog, vlog, vlog Vou vlogar, claro, né? Você ajeita aí Não, eu vou falar rapidinho Só pra deixar de dica pra quem tá assistindo Você vai visitar os parentes Vai visitar os amigos no Brasil Olha a sugestão de presente que você pode dar Uma cachaçinha, um queijinho holandês Um estropófol Ele é celíaco, então a gente trouxe Um estropófol sem glúten Pra minha amiga Hanna Trouxe também estropófol coberto com chocolate Chocololi Que é com glúten, amiga, você pode, você tá gostosa O chocolate da Chocololi Que vocês sabem, né? Que é bem tradicional, é uma marca holandesa Livre de crueldade e de É escravidão infantil É um presente maravilhoso Pra gente espalhar a ideia pelo mundo, né? Também tem uma maquiagenzinha da Kiko Que não é holandesa, mas vale a pena E pega essa, gente Meus amigos do Brasil E aí, Raninha, o estropófol com chocolate Gostou? Eu nem vi Perfeito É maravilhoso, né? Já ganhei o presente, já estou comendo Delicioso É gostoso com Coca-Cola misturado, né? É, essa é a misturinha boa É o rum, gente Ele gosta Olha aí Trouxemos o rum da Europa pra você Gente, chegou mais gente aqui Mais turma, ó A cachaça que a gente trouxe de presente pra Michelle Mostra aí a frente, Michelle É uma cachaçinha com sabor daquela bala drop Que é super famosa na Holanda Ó, garoto propaganda E aí, vamos ver se ele gosta, né? E aí, o cheiro é bom? E aí, assim, pode? Pouquinho, né, é só um shot Meu filho, é um shot Esse aqui não shot, hein? É um chute De uma vez só, olha De uma vez só Ele gosta É o único brasileiro Que gosta de drop Que bom Da bala Forte, né? Cheiro forte, né? Muito, tá vendo? O meu gosto é que nem o dele É salgado É salgado Tô falando pra você É o gosto daquela bala salgada Olha aqui, o original Não é ruim Não é ruim Mas é decente O burro é burro Não é ruim Tchau 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 Tchau